Oi, gente, nós estamos aqui no Velório, olha. Gente, você está aqui no Velório, ele está aqui no Velório, olha. Gente, gente, mas, gente, foi uma da minha mãe de tamanho, prima da tua mãe, prima da sua mãe, Ana, já sei, foi um primo da sua mãe, minha mãe, prima da minha mãe, prima da minha mãe, minha mãe, gente, olha, a gente vai mostrar um monte de gente aqui no Velório, depois eu vou te mostrar o irmão da minha mãe, que irmão, Ana, primo, ai, né, gente, vou mostrar muito de gente aqui. Vou mostrar muito de gente aqui. que eles estão usando.